Olá, tudo bem? Haverá opções de dizer não sei o que, não sei o que, entre 5, não sei o que, não sei o que mais. Então, eu vou falar sobre a minha vida, né? Porque não me apetece estar a ler o que está ali. E tem aqui uma amiga, olha, ela não quer falar. Eu não sei o que dizer. A minha vida é muito boa. Vim aqui só a vos reportar que os casos de Covid estão a aumentar, por isso fiquem bem atentos. O que é que eu posso dizer mais? Há mais mortos, há mais mortos, por isso ponham bem a máscara, até eu estou com a máscara dentro do estúdio.